E o serviço de bares e restaurantes apresentou um crescimento de 0,7% de acordo com o levantamento da Brasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Este dado mostra que as pessoas estão voltando a comer fora de casa e uma reação do setor que ainda sofre com os reflexos das restrições impostas pelo período da Covid. E nós vamos detalhar um pouco mais sobre este levantamento com o líder de conteúdo da Brasel, José Eduardo Camargo, que gentilmente nos atende nesta tarde de domingo aqui no Fast News. José Eduardo, uma ótima notícia, é claro, porque a gente vem acompanhando desde 2020, que é um setor muito... foi muito penalizado por conta da pandemia, não só no Brasil, em outros países também. É uma ótima notícia, mas eu queria também já saber se já tem, por exemplo, números nos últimos meses ou no último mês de empregos gerados, se já tem um impacto aí na economia com esse rápido crescimento. Muito boa tarde. Boa tarde, Bruno. Sem dúvida que para o setor, olhando o copo meio cheio, é uma ótima notícia, principalmente pelo contraste com a queda nos serviços no país, que foi grande agora em janeiro, foi negativa em 3,1 pontos percentuais. E no nosso setor, pelo contrário, a gente teve um aumento até expressivo de 0,7%. Lógico que menor do que a gente teve em dezembro. Dezembro foi um mês bom para o nosso setor. A gente teve um aumento de 2,8%, mas foi um resultado bom, que mostra a resiliência do setor. E aí, quando eu falo que foi um dos que foi muito impactado pela pandemia, eu acho que aí tem uma mudança do tempo do verbo. É um setor que tem sido impactado pela pandemia ainda, porque ele acumulou dívidas, as empresas acumularam dívidas no nosso setor, a gente tem sofrido muito com a inflação, e então isso cria uma situação que, se por um lado a gente comemora esse aumento do volume medido pelo IBGE em janeiro, as pesquisas que a própria Brasel tem feito mostram que esse ano a gente tem uma tendência preocupante nos números. No nosso setor, hoje, 30%, isso é uma pesquisa que mediu o resultado de fevereiro, 30% das empresas estão trabalhando com prejuízo. Isso é muito preocupante. A gente continua criando emprego, tá? Para responder a sua pergunta, só no ano passado a gente criou mais de 100 mil empregos, e o setor é um grande empregador, hoje ele tem mais de 6 milhões de trabalhadores. E a gente continua resiliente, apesar de todas as dificuldades que a gente tem enfrentado, mas preocupados com essa situação que vem se agravando principalmente nesse ano. Agora, quais são os maiores desafios, José Eduardo, para o setor de bares e restaurantes? Imagino, talvez, a inflação. A inflação deu uma leve queda aí na última semana, que foi o motivo... Está alta ainda, mas foi menor do que o previsto, o que, por si só, já é uma boa notícia. Mas quais são os maiores desafios este ano aí do setor? Bom, você acabou de citar um deles, eu acho que a inflação continua sendo um grande desafio, porque a gente não consegue repassar, para o preço dos cardápios, a inflação acumulada, principalmente. Você pega o ano passado, por exemplo, a inflação dos principais insumos de bares e restaurantes, que são os alimentos e bebidas, ela foi superior a 12%, e a gente só conseguiu repassar 7% desse aumento. E isso vai criando uma série de dificuldades, que faz com que hoje, por exemplo, 40% dos bares e restaurantes, isso foi medido por uma pesquisa da Brasel, estejam com dívidas acumuladas, estejam com pagamentos em atraso. O que são esses pagamentos em atraso? Principalmente impostos federais, mas também impostos estaduais, aluguel, serviços públicos, como água, energia elétrica, e também fornecedores. Então, a inflação, com certeza, é um dos principais problemas que a gente enfrenta. Um outro problema que a gente enfrenta é a falta total de apoio que a gente teve para retomar de uma maneira consistente, continuar gerando emprego. Uma coisa que a gente tem que dizer, que a opinião pública tem que ficar mais atenta, quando você fala de empresas, no nosso caso, a grande imensa maioria são microempresas, empresas que faturam até 360 mil reais por ano. e muitos microempreendedores individuais também. Então, assim, é um cenário em que você ficasse em faturamento como a gente ficou durante a pandemia, vai causar problemas lá na frente, como vem causando. 68% das empresas do nosso setor tiveram que tomar empréstimo durante a pandemia e hoje a gente tem um nível de um terço delas já está, quase um terço delas já está com pagamentos em atraso de empréstimos feitos durante a pandemia. Bom, quem nos acompanha nesta tarde de domingo, José Eduardo, é o nosso comentarista aqui da Jovem Pan, o Cristiano Vilela, que tem uma pergunta para fazer. José Eduardo, uma boa tarde para você. José Eduardo, estamos vivendo aí nesse momento uma grande discussão em todo o país referente à reforma tributária, né? E que afeta a vida de todos nós, pessoas físicas, jurídicas, poder público, enfim, afeta a vida de todos. No que se relaciona à Bracel, ao setor de bares, restaurantes e tudo mais, qual é a expectativa com relação a essa reforma tributária e de que forma poderiam ser feitos alguns ajustes que seriam interessantes ao setor, para geração de emprego, geração de renda, como, por exemplo, talvez a desoneração da folha dos funcionários. Enfim, qual que é a visão da Bracel nesse sentido? Oi, Cristiano, boa tarde. A gente está acompanhando muito de perto a reforma tributária, trabalhando junto com a Comissão de Comércio e Serviços da Câmara, porque ela tende a afetar o nosso setor de uma maneira muito... impactar o nosso setor de uma maneira muito forte. Os primeiros estudos mostram que a reforma tributária, do jeito que ela vem se desenhando, ela deve trazer um aumento da carga para o setor de 22%. Sendo bem claro, um aumento da carga de 22% no nosso setor quebra todas as empresas, ou pelo menos a maioria delas. É uma coisa inadmissível. E aí, bom, a gente tem que começar um movimento para saber qual vai ser a moeda de troca nesse caso, para amenizar esse impacto, se caso ele aconteça mesmo. E aí você tocou num assunto que eu acho que é o que a gente enxerga como uma maneira de tornar mais suave essa transição, que é a desoneração da folha. A gente acredita... E uma coisa que a gente pede é que não é nada extraordinário. O que a gente pede é que o nosso setor ele tenha isonomia em relação a outros setores que hoje já têm a desoneração da folha. E a carga tributária no nosso setor, desculpa, a oneração da folha no nosso setor ela é muito alta. Então, essa reforma, talvez realmente a saída para que a gente consiga incorporar essa mudança que vai trazer aumento pelo que está se desenhando da carga tributária dos bares e restaurantes realmente seja a desoneração da folha. Mas ainda vai ter muita discussão em torno desse tema. A gente está acompanhando muito de perto e a gente espera que as autoridades fiquem sensíveis a um setor que foi, sim, duramente afetadas durante a pandemia e que também não está pedindo nada de mais. A gente está só pedindo uma isonomia que o nosso setor seja tratado como outras empresas que também têm desoneração. Deixa eu te fazer uma pergunta porque você falou rapidamente sobre crédito. porque quando tem muita dificuldade principalmente nos últimos dois, três anos a maior parte um terço metade aí de bares e restaurantes que sofreram muito sofrem muito vão atrás de crédito. A minha questão é a seguinte como é que está o ambiente de crédito hoje no país? por fontes que a gente escuta está um cenário bem complicado principalmente para o varejo. Teve o caso da Americanas que está em recuperação judicial isso cria uma crise de confiança pelo menos no setor de varejo mas eu imagino que pode respingar em outros setores é por isso que eu levo essa pergunta para você como um executivo da Abrazel que reúne aí todo o setor de restaurantes e bares como é que está esse ambiente de crédito no país especialmente no seu setor? É lógico que está difícil até porque os bancos quando eles enxergam o nível de endividamento que as empresas têm com empréstimos bancários eles são naturalmente mais resistentes a emprestar dinheiro novo. A gente acha que tem que separar duas partes aí de crédito. A gente teve o caso do Pronamp que foi um programa importante durante a pandemia para ajudar as empresas a sobreviver e ele tinha uma série de contrapartidas como por exemplo manter os empregos e essa era a origem do programa foi muito importante mas ele tinha uma eu não diria uma pegadinha mas ele tinha uma característica que depois se mostrou difícil para a gente. No começo quando as empresas recorreram ao Pronamp o indexador até hoje é a Selic e a Selic naquele momento a taxa de juros no Brasil estava muito baixa. Com o passar do tempo e por causa da inflação o Banco Central tentando conter a inflação a Selic foi aumentando. Então quem pegou com uma taxa baixinha lá no começo em 2020 hoje está pagando os R$3,75 da Selic e mais as taxas do empréstimo. Isso faz com que a inadimplência no nosso setor que é majoritariamente formado por microempresas seja mais de três vezes a média do programa. E a inadimplência hoje no nosso setor está em cerca de 18% e a inadimplência média do programa é de 4,5%. A outra forma de crédito que as empresas recorreram é o empréstimo bancário regular. E aí você tem esse cenário de inadimplência alta em relação aos empréstimos bancários regulares. Muitas empresas hoje cerca de 30% das empresas um pouco menos de 30% das empresas com inadimplência em relação a essas linhas de crédito e isso claro torna o crédito mais difícil. Outra coisa que influi bastante lógico no crédito é a taxa de juros que a gente tem hoje no país que dificulta para todo mundo. Cristiano Vilela tem mais uma pergunta agora nessa tarde. José Eduardo uma outra questão o setor tem percebido uma diminuição do gasto por pessoa nos bares nos restaurantes o ticket médio por pessoa ele está abaixo qual que é a leitura que o setor até porque me conheço se eu estiver errado mas é um setor que percebe logo de cara quando o país está vivendo um momento de maior recessão ou de maior condição financeira por parte das pessoas. Qual que é a leitura que o setor faz hoje com relação a isso? A gente teve um segundo semestre do ano passado muito bom de recuperação realmente a gente tem que lembrar a história até março do ano passado a gente ainda tinha março, abril do ano passado a gente tinha muitas restrições em relação a covid é um passado recente mas a gente acaba esquecendo e é uma situação muito complicada para o empresário porque ele não consegue sobreviver sem ter receita sem ter as pessoas frequentando o estabelecimento dele essas restrições começaram a cair e no segundo semestre a gente teve um segundo semestre de recuperação é claro que outros fatores agindo como essa própria herança que eu falei dos empréstimos da pandemia a inflação mas o movimento voltou tanto que dezembro foi um mês bom isso a própria pesquisa de serviços mostra no nosso setor foram 2,8% de aumento no volume e ele continua voltando em janeiro tradicionalmente é um mês um pouco mais fraco e ainda assim a gente teve 0,7% de aumento o que acontece tem algumas coisas que a gente está enxergando no nosso setor e que são preocupantes e que aí vão muito ao encontro do que você falou é que por exemplo você pega a inflação da refeição ela é menos ela é menor do que a inflação média e ela é metade da inflação do lanche isso pode significar o que? que as pessoas estão trocando uma refeição completa por um lanche por quê? porque no lanche os empresários conseguem recompor a inflação como tem demanda eles estão recompor a inflação e ajustando os preços diante das perdas da pandemia já na refeição completa o empresário não consegue fazer isso por quê? porque a demanda não é forte o suficiente para que ele consiga repor a inflação o medo dele é que se ele aumenta o preço do cardápio lógico ele perde ainda mais clientes então esse é um indicativo por exemplo de que pode estar acontecendo realmente uma diminuição da demanda e outro fator também que você tem que levar em consideração é que em dezembro a gente tinha no nosso setor 19% de empresas fazendo prejuízo hoje são 30% em março isso a gente faz a pesquisa todo mês com mais de 1.500 estabelecimentos no Brasil isso mostra que também deve ter aí agindo uma diminuição da demanda fazendo com que esse pacote todo de endividamento alto inflação e uma baixa ainda que relativa a gente não teve a baixa que teve no serviço por exemplo em janeiro agindo para que as empresas realmente tenham mais dificuldade para ter lucro agradecer a presença aqui do líder de conteúdo da Bracel José Eduardo Carmargo que nos trouxe aí um cenário um pouco positivo é um crescimento de nem 1% mas é um crescimento e isso nos deixa um pouco mais um pouco mais aliviados de um setor que sofreu tanto e sofre ainda que é o setor de restaurantes e bares muito obrigado pela presença aqui no Fast News obrigado Bruno até mais